O que é que eu vou fazer? Eu quero que a minha vida seja Eu vou viver com você Eu vou viver com você Há uma maneira Esquece a mão de plantar por baixo Sobe-te um bocadinho Paulo, por favor Olha, deixa eu entrar na segunda volta só Não, não, está fixe E subam só os dois um bocadinho E tu há bocado, enfim Não existe qualquer coisinha Não existe aqui na segunda volta do ar Ok, é isso E dá só um, só um Subir só um bocadinho Eu quero que a minha vida seja Eu quero que a minha vida seja Eu quero que a minha vida seja